Ah, Bel, é isso! Tem que meter a porrada nela! Bate! Bate! Vai, Bel! Toma! Vai! Aê! Peguei! Quebrei! Foge, Bel! Corre! Corre! Fala, maninhas e maninhas! Beleza? Ao aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E sejam bem-vindos aí ao quarto episódio da nossa série de Minecraft Hardcraft Bom, pessoal, nesse episódio, cara, não sei Toda hora eu mudo, eu mudo como eu falo Hardcraft, né? Mas eu vou definir um modo de falar logo mais, eu prometo pra vocês Mas, pessoal, nesse episódio a gente vai fazer umas coisas legais Que é mexer com muita abelha Sim, vamos mexer com abelha pra caramba Inclusive a abelha-rainha do Astemers E pra isso, pessoal, eu vou chamar um amigo pra fazer esse trabalho comigo, né? Já que sozinho ia ser meio complicado Mas antes, cara, vai aí no comentário fixado Se você caiu agora de paraquedas nessa série Vai ter a playlist completa, tá? Desde o primeiro episódio, uma série Hardcore Derrotando bosses aí na 1.16, cara Tá muito épica essa série, conto com o apoio de vocês, tá? Mas, bom, aqui em cima, pessoal, protegendo a minha fadinha Que a gente tava fazendo as quests, né? No último episódio Tá o nosso querido Raposo Macho Cadê o Raposo Macho? Tá aqui? Olá, Bel! Como você está, Raposo Macho? Tudo bom? Ah, oi, bom, bom Bel, Bel Sabe pra que eu te chamei aqui hoje, velho? Pra quê? Não sei, não Tá vendo essa safada? Essa... Ô, é safada aqui, velho? Tô vendo? É safadinha? Ela é bonitinha, mano É? Ó, Bel, sabe o que ela tá querendo que a gente pegue pra ela, velho? Ela tem quests? Tem, eu já fiz duas Primeiro, sabe o que ela pediu pra mim fazer primeiro, Bel? O quê? Então, eu não lembro Mas, a segunda coisa que ela pediu Então, você quer que a fada Pera aí, não Você quer que eu te ajude A completar quests pra fadinha? Com certeza E eu vou te dar uma recompensa no final, Bel Uh, recompensa eu gosto, hein? Você gosta? Então, pessoal Bom, o que ela pediu pra gente fazer, Bel? A gente tem que ir lá No bioma das fadas amarelas, né? A fada do... O que é summer? Verão, eu acho Ou outono? Enfim Verão, verão Eu acho que é verão, então E lá tem as fadas Bicknights Que são as guerreiras, né? E lá a gente tem que roubar o mel delas Porque a minha fada, ela quer o mel delas Só por isso, Bel Ela quer o mel? Das fadas amelhas Bicknights Nós busca, mano Ela é arteira, você percebeu, Bel? Uhum Bom, então vamos lá, pessoal Eu aqui, do último episódio pra cá Consegui essa picareta bolada Olha isso aqui, pessoal Tem eficiência 5 Medzing Fortune 4 E um break Você sabe onde eu peguei ela? Não, a gente pegou, mano Siga minhas mãos, ó Uhum Oh, você voa, Zé Ah, é, não pula não que você morre, Fih Vem devagarinho aí Não Olha aqui, pessoal Deixa aqui pra ela não descer a escada ou não? Não, não, ela vai ficar aí mesmo Ela não vai sair daí, não Ó, pessoal Peguei nesse trader Eu tinha uma picareta de diamante Tinha esmeralda E ele me deu simplesmente Uma picareta quebrada Você comprou? Você comprou? Lógico que eu comprei, cara Você tá maluco, velho Mas, Bel, ó Ah, eu tenho uma péssima notícia Pra falar a verdade Tá a 6 mil blocos de distância O quê? 6 mil blocos de distância? É, Fih Vambora que uma hora a gente chega lá, Bel Vem rápido Que eu sou rápido, hein? Bom, pessoal A gente chegou aqui com o famoso TP Eu esqueci que eu podia dar TP nos waypoints Ficou mais fácil, né? Mas, cara Eu tive que andar muito pra chegar aqui Olha isso aqui É, mano Eu ando Bel Eu tive que achar 3 3 não, né? Mais de 3 Dessas florestas Porque as que eu achei não tinha Mas você tá vendo ali na frente, Bel? A situação do trem Vou em cima dessa abelhinha Tem elas Essas aqui, pessoal São as abelhas que nikes Tá? Que dá pra achar nesse bioma aqui É bem raro achar Mas aqui dentro, ó É onde tá o mel Que a minha fada quer E, Bel Eu vou deixar você Jesus Cristo Elas ficaram bravas comigo Nossa senhora Elas querem meu rim, Bel Puts, grila Calma aí Eu quebrei a cerca delas, cara Foi sem que... O mel é isso? Sim, Bel Vou dar uma... Eu tenho que pegar o mel, é isso? Calma aí, calma aí Que eu dei um ronaldinho nelas Eu tô indo aí, tô indo aí Boa, boa, boa Vou pra quebrar Eu quero ouro Ah, não quebra, cara Eu não sei como quebra isso aqui Tá quebrando, Bel Ah, eu tô ouvindo Tô ouvindo, ó Vai, Bel Pega elas Pega essas danadas, Bel Mano, não quebra Cara, isso aqui não quebra Ah, ela... Mata elas, Bel Mata elas Pra matar Mata essa danada Nossa, Bel, vou morrer Não, elas são muito fofas Não pode matar ela É verdade, eu não consegui Eu bati nela, só que eu me arrependi Calma, 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 pessoal Calma Ah, Bel, é isso Tem que meter a porrada nela Bate, bate Vai, Bel Toma Vai Aê, peguei Quebrei Foge, Bel Corre, corre Nossa, roubei o mel, moleque Quebrou? Eu quero ouro Vem, vem, vem Corre, Bel Corre, Bel Nossa, catamos o mel delas Eu quero ouro Eu nem sabia É, vou pegar o ouro É verdade, velho Pô, desculpa aí, abelhas Mas a gente tem que pegar o ouro De vocês também, tá? Porque senão não vai ser um roubo perfeito Pegou, pegou, pegou Peguei, peguei Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Mate esse danado, cara Que ódio Olha isso Mostra como não morre, velho É horrível Morreu, safado Ui Nossa Bom, Bel Chegamos em casa O famoso TP de novo Que é mais fácil Mas, Bel Olha isso daqui Vambora, vambora, velho Chega mais E vamos dar a quest pra Fadinha Eu quero ver o que ela vai fazer, cara Se eu não me engano É a última quest dela Bel, chegamos aqui já Vamos ver se a Fadinha tá aqui Ó, querida Não deu nome pra ela ainda, Bel Você acredita? Eu vou botar o nome dela De Amandinha Putz, Gui Lamandinha, cara De Amandinha Só porque ele viciou numa música Chamada Amandinha, pessoal Mas tá Ó, eu vou dar pra ela aqui, Bel Vamos ver se ela vai querer Tá, Fadinha Ó É Ó, pra mim Obrigado Muito obrigado, mano Ah, que bonitinha Ela agradeceu, Bel Ah, que bonitinha Calma aí, calma aí Que... Ó, ela me deu de volta o negócio? Ela te deu de volta? Calma aí que ela mandou uma mensagem muito grande, Bel Vou ter que usar o famoso jeito brasileiro de traduzir as coisas É, Favos de Mel Espero que vocês não tenham matado uma daquelas cavaleiras de verão A gente não matou, viu? Tá de prova A gente não matou nenhuma Não, nós não matamos Caramba Eu disse pra ela É... Pra eles pegarem Tipo, pra eles darem mais mel Como pagamento Mel Mel doce Todo meu agora Isso vai ensinar aqueles cavaleiros maus É, só isso E ela falou Ela tá comendo mel pelo visto Ela gostou, hein? Deixa eu ver, ó Ó Opa! Ai, gente Aconteceu alguma coisa Acabou a quest dela, Bel O que? Acabou a quest? Mas já? É, ela só tem três quests, velho Poxa Bom, ela me deu três saplings de árvore Poxa, achei que ela ia me dar mais coisa, viu? Pra falar a verdade Mas bom, sabe o que significa, pessoal? Acabamos aí a quest da primeira fadinha Que é a Spring Pixie E agora a gente vai craftar a próxima fada já, hein, velho? Bel, são quatro fadinhas que eu vou ter aqui em cima Você acredita? Quatro fadinhas dá pra craftar, fada? É, a gente... Na real, vem aqui embaixo, velho Vou te mostrar Já que eu acho que você não conhece o Feywild Puts, esse buraco tá apertado Eu não vou mentir, velho Passei Nossa, eu só tenho que emagrecer, velho Eu não consigo passar Eu sou magrinho, filho Olha isso aqui, velho Eu não passo É porque eu tô com a bota que vou também, né? Aqui a gente tem a bigorna do anão Que... O anão faz as coisas, tá bom? Estão na tamanho da bigorna Que fofinha Esse trem aqui eu não sei pra que serve Mas é bonito É um ferio, não? O altar da fada, velho Que eu consigo pôr o item aqui, ó Ó, velho É, não deu certo Porque não funciona com isso Mas Eu posso colocar os itens e invocar as fadas por aqui Você acredita? Como é que eu pego o meu item de volta? É, segura o shift e botou direito Aí, boa Tá, mas, velho Eu só tenho mais uma coisa pra falar pra você O quê? Como pagamento Vou te dar isso daqui, velho Você tá pronto? Uma piraqueta de Dima Mas não é qualquer piraqueta, velho Ela é inquebrável, velho Caraca, muito obrigado Meu Deus do céu Vou usar isso aqui com muita felicidade Eu quero ver se é rápida Meu Deus, é muito rápida É muito rápida, velho Caraca, velho Você tá quebrando muito rápido, velho O que que é isso? Nossa, velho O que que é isso, cara? Né, filho, ó Ó Tem modos, ela, ó Quando você clica no shift Você altera o modo dela, ó Aqui tá lento Shift de novo aqui Ué? Ô, velho Eu que tava quebrando você junto com você Vou matar você Desculpa, cara Ai, volta, volta Meu Deus do céu Entra pra dentro Entra pra fora é difícil, meu Deus do céu Meu Deus, fecha isso, velho Pelo amor de Deus Caraca, velho Tá bom, Bel, obrigado pela... Gente, a gente tá matando o comerciante Não Matou, Bel Putz grila, matou Se vinga Vinga-se Vai Calma Coisa danada Boa Ah Não, não mata esse não, Bel Ah, morreu Agora pode matar Caraca, o Bel é muito esperto, cara Mas bom, Bel Obrigado, viu, Fih Por me ajudar aí nessa aventura De roubar a doce de fada De nada, mano Foi muito da hora, velho Ô, seu ladrões da fada Roubou os dois da fada Ah, vai, vai Minha fada que pediu, né Mas, Bel, qualquer coisa Chama a gente aí Que a gente te ajuda, beleza? GG, mano Tamo junto, cara Valeu, mano Valeu, valeu Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora, né A gente já fez uma fada Só que eu quero fazer outra coisa Dá pra gente craftar duas coisas interessantes agora Que é Uma, a gente consegue craftar essa É, Big Night Que é as abelhinhas lá, né E a gente só precisa dessas coisas Só que o Binest Eu não sei como consegue Eu acho que eu vou precisar de Ah, de Zizuq Então eu vou deixar pra mais pra frente, tá Pra mim fazer essa aqui Só que o que a gente pode fazer agora, pessoal Criar aí a fada Do, do Do Outun, né Que no caso seria o Outono E pra fazer ela é fácil Precisa da Seed do Outono Um cogumelo Carved Pupkin É a Pupkin cortada E também a enxada de ferro E o livrinho que a gente já tem Então é só pegar essas coisas, pessoal E vamos fazer, né Vamos ir atrás dessa fadinha Putz, o pior é Eu não tenho Seed, né Mas eu vou atrás da Seed Tá, já esqueci das coisas, acredita? Putz, Grila Enxada de ferro Eu acho que eu tenho, cara Poxa, eu tinha craftado uma enxada Será que eu tô maluco, velho? Ah, tá aqui, ó Boa Ah, mas tá gasta Ah, não, mas não tem importância A gente tem o pet, né Eu tinha esquecido desse marnito Cabeçudo Tá, meu querido Aconse... Eita, preuda Cadê meus negócios aqui também? Aí, tá, filho Que eu conserto aqui pra mim Obrigado, viu, filho Brigadão, hein Tchau Tá, pessoal Vamos ir atrás, então Daquele bioma Ó, é pra cá Tem esse bioma Beleza, ó E ali a gente pega A abóbora esculpida E a... E o cogumelo, né Cara, o problema é Será que ali vai ter cogumelo, velho? Pô, tem umas... Ah, tem cogumelo Tem cogumelo, tá de boa Tá, beleza, pessoal O maior problema Não vai ser nada, na verdade Isso aqui é uma pumpkin Será que já tem pumpkin esculpida, cara? Eu acho que já, viu? Não, só tem pumpkin Sério? Nossa, agora é pra mim achar um cogumelo Ah, não Tem pumpkin esculpida, sim Tá de boa, tá de boa Ó aqui Ah, ó, o cogumelo Gente Para tudo Olha isso Gente, olha isso aqui Mano, olha que fofo Claro, que fofinho E ele espirra Oi, querido Como é que você tá? Nossa, esse bichinho aqui Ele parece eu, cara Toda hora tá resfriado Vocês vão ver Ele vai espirrar do nada, velho E o cogumelo, pessoal A gente vai gravitar nos próximos episódios, tá? Ele é bem legal Olha o espirrou Que bonitinho, cara Ai, que fofura Gente, a gente vai pegar o dele no próximo episódio, tá? Eu garanto pra vocês Nossa, tá ficando de noite Eu tô sozinho no servidor Putz grito Vai ficar de noite Ah, não, não, não Não morro A gente tá no hardcore Mas o hardcore sou eu Então é tipo assim Né? Então vai morrer Vai dar dois segundos e eu vou morrer Quer ver? Eu vou até colocar aquela edição do Bob Esponja Two moments later Bom, gente, acabou a série Infelizmente a gente morreu Tá, tô brincando Não vou morrer não Tá, deixa eu quebrar aqui com o Alexandre O Alexandre poderoso, hein, filho Nossa, pega essa árvore Jesus Cara, é mais fácil, sabe o quê? Eu quebrar as folhas, velho Vai, vai, vai Eu só preciso de uma seed Não de graveto Não de pozinho Eu quero seed Seed, seed E não é o seed da Era do Gelo Por incrível que pareça, velho Calma, calma, calma Gente, não quer vir seed Gente, é impossível Não vem seed Tá, eu vou ficar quebrando aqui, pessoal Vai Esse vídeo vai ficar longo, né Então eu vou ficar quebrando esse trem aqui Quando vir uma seed eu descorto E a gente retorna Gente, finalmente, cara Demorou pra caramba Pra conseguir isso aqui De verdade Cara, eu tô até triste, velho Calma, deixa eu dar um tempinho na minha casa Que é mais perto Beleza E vamos dormir Porque ninguém é de ferro, né, cara Só o Aero Golem Mas fora ele não existe ninguém que é de ferro, né Pessoal Tá, eu tenho tudo, eu acho, né Deixa eu só dar uma olhada Eu tenho cogumelo Pumpkin Tenho tudo, beleza Vamos subir lá, então, pessoal E fazer aqui a invocação dela Cadê ela? Ó, o nosso altar das fadas Pô, cogumelo Coloca a pumpkin Coloca a seed Coloca a enxada E coloca, pessoal O Salmoning E temos aí A nossa fada Do atum Que é o... Esqueci o que é atum, gente É... Outono Perfeito Muito bom E vamos spawnar ela Junto com a outra fada, né, velho Aqui Ó Aaaaaa Gente, eu não posso invocar em qualquer lugar Pessoal, eu voltei aqui, tá Eu entendi o que eu tinha que fazer Eu precisava craftar esse item aqui Que é o Mandrake Potion Porque esse Mandrake Potion, pessoal Fui perceber Que ele é o que faz eu Meio que perder a aliança Com a outra fada Então, por exemplo Essa fadinha aqui é minha ainda Só que eu não tô mais ligado a ela Agora, essa aqui tá ligada a mim Então, tipo Ela me segue normalmente, tá Então, ó Eu vou deixar ela sentadinha aqui E é isso Eu tenho que fazer essas poções Que não é difícil de fazer, tá Mas tá, pessoal Bom, agora a gente tem duas fadinhas, né Essa fadinha do outono, ó Ela vai me dar uma outra quest Ó, pessoal O que ela falou foi Bem-vindo à corte do outono Querida É porque... Ou querido, né Por que você demorou tanto? Eu estive esperando Por um belo espécime como você Você se importaria de me dizer Seu nome, querido? Aceitar missão? Cara, vamos aceitar, né A missão da quest Ou da fada Ai Paldita fada cabeçuda Pessoal, ela quer Beterraba O que ela falou na Beterraba Ó, suprimentos vivos Beterraba Olá, querido Vamos fazer deste lugar Um lar agradável e confortável Afinal, precisamos sobreviver juntos agora Então, você poderia ser Um querido E mesmo nos fornecer Alguns suprimentos extras de comida Hum Que tal uma caixa de beterrabas Poradas? Coisa... E olha isso aqui, cara Olha que legal, velho Ela me dá um poder Gente, minha outra fada morreu Gente, será que minha outra fada Ela foi embora? Gente, eu acho que minha outra fada Foi embora, velho Acho que a partir do momento Que eu aceitei a quest dessa fada A minha outra vai embora Nossa, que triste, pessoal É sério Como que eu ganhei um poder da fada Quando ela fica perto de mim Eu ganho um poder Fico mais rápido Ou será que ela caiu aqui? É, pessoal Eu acho que realmente A outra fada Ela vai embora, velho Poxa Então, eu tenho que fazer As quatro quests primeiro Das quatro fadas, né? Pra só depois Ter as quatro fadas juntas Porque eu não consigo Entrar em um contrato Com todas, né? Tem que ir uma de cada vez Ahn É, pessoal Beleza, né? Mas, bom Não tem importância A gente fica só com a safada Não tem importância Tipo, deixar ela me seguindo, sabe? Ela vai ficar me seguindo E vai me dar efeito Ela me dá speed Wing wake E só mesmo Caraca Tá, pessoal Então, da beterraba foi isso Da cenoura A mesma coisa que ela pediu Ela quer cenoura Cadê ela? E deixa eu ver Ela quer também Living soups Batatas Beleza Então, pessoal Nos próximos episódios A gente vai atrás aí De cenoura Batata E beterraba Pra fazer a quest delas, né? E depois de conseguir Fazer essa quest A gente vai pra outra fadinha Até fazer as quatro fadas, né? E depois ter todas elas Juntas aqui Reunidas Mas, pessoal Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de botar Para me apoiar bastante Com o like Essa série é muito importante Eu vou ficando por aqui E nós vemos no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Obrigado.